E hoje no Disney Top 2, Ana relembra quando o Gabriel ainda era um bebê. Elza, eu adoro quando você vem me visitar. Você viu como o Gabriel tá grandão? Ele tá lindo mesmo, irmã. E a Luiz, então, como cresceu. Adoro brincar de carrinho. Esse é o meu carrinho favorito. Mãe, por que a Luiz fica tá chorando? É porque está nascendo o primeiro dentinho dela, Gabriel. É, mas eu não aguento ela mais pra chorar. Eu não consigo mais controlar meu brinquedinho. Faça ela parar. Também, Gabriel, quando você era criança. Chorava toda hora. Eu quero muito saber, não lembro de nada. Tá bom, vou te contar tudo, Gabriel. Mas isso já faz muito tempo. Seu quarto era lindo, cheio de brinquedos. E eu tinha que balançar você o dia inteiro numa cadeira de balanço. Senão você não parava de chorar. Mas o que você mais gostava era brincar no chão. Você era um bebezinho tão lindo. Ficava lá por horas e horas. Gugu, Gugu, Dadá, Gugu, Dadá. Mamãe, mamãe. Outra coisa que você adorava fazer era derrubar todos os cubinhos coloridos. Mas como você chorava depois? Gugu, dadá, fome, fome Você comia tanto, Gabriel Aí eu pegava sua comidinha e dava pra você Mas você sempre cuspia no seu pai Mas o dia mais legal que eu nunca vou esquecer Foi o dia que você andou pela primeira vez Você segurou no meu sapato Se levantou sozinho E veio andando todo lindinho Eu fiquei tão emocionada com seus primeiros passinhos Eu comemorei o dia inteiro Conta mais, mamãe Eu adorei minha historinha quando eu era criança Mas agora eu não vou mais chorar quando eu não vi você ficar chorando Quando eu era pequeno eu chorava também Como você é lindinho, Gabriel Por isso a mamãe te ama tanto Outro dia eu te conto mais historinhas Oba, eu quero ver tudo de novo Para ver um vídeo tão legal como esse Clique nos mais fotos ou no ponto de interrogação Mas vídeos surpresas Muito obrigado por assistir Tchau